Pera aí, bebê. Pera aí, bebê, que eu tô fazendo a gameplay, hein, mano. Ó, a gameplay insana, a tatuagem na minha cara. Climba, mano. Ah, os caras não sabem que é o Yurizana. Ó, 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 paradão, paradão, paradão. Ah, moleque! Por que que tá recarregando? Ah, moleque! Ah, moleque! Parou, tomou, mano. Parou, tomou. Ó, ó, ó. Aaaaaaah! Ó, e os caras tá na garagem aqui, ó. Eu já tô em cima de um pau aqui já, ó. Que isso? Como assim, velho? Essa aí eu não entendi, hein, velho. Calma, ei, calma, calma aí. É que eu tô fazendo errado. O cara tá em live. Derrubei um. O cara da live tem um... Não sei quanto milhão de inscritos. Ó, o cara fala que tem em cima do... Tem um. Muita minhada aí, Sassu. Meio peso, hein, Sassu. Deixa eu cuidar a capa de novo, velho. Descarreguei, põe um dos aqui no peito dele. Bobei mais um. O lixo tá correndo ali, Yuri, ó. Lega! Cachorro! Fique comigo, tá comigo. Matei. Ah, é muito bom o Snipe, velho. Você joga esse jogo solo, mano? Meu Deus, é muito chato jogar solo esse jogo, velho. Tem ninguém pra conversar. Na verdade, com o solo é meio merda, né? Dialogar, xingar alguém. Se cair com a mina, ainda tem que jogar. Eu vi um videozinho de um cara que ele tava jogando com um filho, mano. Nossa, o cara xingou o filho pra caramba, só porque o filho dele fez o squad morrer, velho. O cara xingou o próprio filho, velho. Vamos fazer um bagulho aqui, ó. Não, não, não. Eu ia pegar a safada. Você prefere o Thompson do MP40? MP40, meu brother. Caraca, eu sou muito ninja. Caraca, eu sou muito ninja. Não escapa, deitei um. Deitei um. Tem cara aqui pra frente, aqui, né? Ó, eu acho que a Thay tem que trollar o Yuri deixando o Yuri careca, hein? Ah, tá. Tá doido, cala a boca. Daí, nossa, ia ser um milhão de visualização, hein, cuzão? Pior que a minha, hein, mano? Pior que a minha, ó. Pior que a minha, ó. Será que vale a pena? Um vai demorar pra car... Pra crescer de novo. Se o Yuri cortar o cabelo, eu corto junto. Se o Yuri ficar careca, eu até bem fico. Skar o M4, Skar, né, meu? Ó lá, tá tudo aqui, tá tudo aqui. Calma aí, Yuri. Sobe ainda não, viado. Nossa, deu bem um. Nossa, deu um capa de 500 de AW, mano. Ó o carro. Tô chegando pra pegar eles por trás, relaxa. Não temerais. Deitei, deitei, deitei. Mais um. Tem cara aqui. 105, 105, 105. Tô chegando pra ajudar. Deitei outro. Essa sniper é muito boa através do gelo. Essa sniper é muito boa, velho. Amor, que snipe, mano. Revela onde os caras estão. Meu Deus. Melhor combinação, velho. Experimenta passar das três horas, tá bom? Até três horas, então. Não. Êêêêê! Até três horas de uma vingada. Perceção, eu vou te falar uma. Para de fazer graça. Depois que passar um mês longe daqui, tu reclama, tá? Ai, não. Desculpa, bebê. Exagerada essa menina. Eu também tô quietinha fazendo minhas lives. Tô aqui de boa. Fazendo lives. Ganhando o nosso pão de cada dia. Aí, até três horas. Até três horas da manhã. Experimenta! Experimenta! Então, você tá na pexeta! Ok, guys? Vamos jogar um Free Fire. Eu tava na partida. Você me deixou falar um ar no vídeo, velho. Quando eu ia falar, você cortava. É porque eu vou editando no bagulho da minha voz, velho. Quem morrer primeiro é gay, hein, mano? Ai, não vale, né? Ah, você tá dizendo que tu vai morrer, então. Não, eu morro aí de uma vez, então. Olha esses malucos. Tá tudo ali, ó. Ó, ó. Rádio a gel, olha lá. Rádio a gel. Deitei, deitei, deitei. Deitei no gel. Deitei dois. Nice. Já deitei dois, deitei dois. Hum, nada mais tá pra obrigação. Olha a audácia desse, filha da puta. Você não tá mais fazendo live no YouTube, não, né, Yuri? Não, parei lá. Salve, Yuri. Yuri. Yuri que é o nome do cara lá da série Dark, Yuri. Eu queria que aquele personagem se desse bem, se é que ele trai a esposa nos dois mundos, mano. É um desgraçado mesmo, né, velho? Olha esses caras, galerinha. 120 daí. Deitei um. Caraca. Salve aqui, pelo amor de Deus. Troca. Ah, não dá, velho. Derrubei um. Você morreu, Nero? Morri. Primeiro a morrer é gay, né, mano? Nero. Você revelou. Mano, eu quero que vocês morrem pra vocês terem lá. Eu não vou fazer nada. Eu vou ficar só de lado. Melhor homem do squad. Eu quero que vocês morrem. Olha a audácia desse filho da puta. Quando eu morrer é gay. Derrubei um, derrubei um. Grisano. Insano. Nossa, nossa. Rocha comigo aqui, ó. Vou quebrar gelo. Tá fugindo. Tá se curando. Nossa, como é que eu errei isso, mano? Cadê você rochando comigo, hein? Acho que eu vou pegar mestre pra ficar com quatro camisinhas de mestre. Camisinha de mestre. O cara quer usar camisinha do Free Fire. Eu postei no Twitter. Os caras fizeram a tatuagem do Free Fire, mano. Os caras fizeram a tatuagem do Free Fire, olha só. Free Fire, Free Fire. Galinha, Free Fire. Aí tem um que colocou um nick aqui, ó. Já passou esse cara perto da conta e não consegue mais usar o nick dele? Aí vai estar o nick dele eternamente aqui no braço dele, velho. Let's go, guys! Ó, o cara é no 150. O cara é no 150. O cara é no 150. Cento... ó. Deitei em um. Deitei em um. Finaliza pro Pascal. Finalizei. Finalizei. Boa! Acho que minha mira tá musiquinha agora. Ó, o cara é no... É... 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 Marquei? Tá marcado. Not hits me. Not hits me. Tapa nele. Tô aqui com o Sasuke. Ih, é boiado. GG, galerinha. GG, galerinha. GG, galerinha. Deu um morro no meio do ar aqui. O cara é perto de... O cara é perto de... Nossa senhora! Clipa isso aí. Quatro cestas. Saiu uma lágrima aqui. Deitei um. Aquela sugada, né? Meu parceiro. Cara, deu uma sugada master aqui, mano. Na moral. Tchau, pessoal que tá aí no YouTube, ó. Vou deixar o link da live na descrição. Vou continuar um pouquinho aqui na Twitch. Então, tchau pessoal no YouTube. Clica no link na descrição que eu vou ficar na Twitch, beleza? Soco, 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 soco. Soco, 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 soco. Soco, 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 soco. Pera aí que pega agora. Soco, soco. Toma. Tchumbo. 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 Chat meio morto. Vai no chat do Alan Sock então. Isso que é putaria. O cara quer um chat que é uma festa. Todo mundo falando sem ninguém entender nada. Tchumbo. 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 Tenta sorte, eu vou dar balma, liga, aham Vem te vilando, sei muito bem que você é meu fã Restaurando o clã com a Sakura-chan A Sasuke-san, aham, aham